Recentemente viralizou nas redes sociais uma propaganda da Yanguera que induzia o leitor a complementar sua renda como professor. Para isto, bastaria realizar o curso oferecido pela instituição. Nas redes sociais sobraram críticas à campanha publicitária. Mesmo após a retirada do anúncio, as críticas continuaram. A princípio, a frase, torne-se um professor e aumente a sua renda, não caiu bem. Até porque quem é professor de carreira sabe bem que não é bem assim que funciona. Em nota, a Yanguera afirma que, abre aspas, erramos. Nós da Yanguera pedimos desculpas pela mensagem equivocada sobre a função e a importância dos professores. A campanha de marketing que causou mal-estar não representa o que nós, como instituição de ensino, acreditamos. E foi retirada do ar. Nossa intenção com o curso de formação pedagógica é incentivar que profissionais já formados possam ter também essa habilitação e contribuir para a resolução do déficit de professores que o Brasil enfrenta. Acreditamos que, promovendo a docência, temos o caminho para o desenvolvimento social e econômico do país. Por fim, esclarecemos que esta campanha, em específico, não foi submetida à análise prévia do Luciano Huck ou da sua equipe. Cabe ressaltar que esta nota foi extraída do site e que, oficialmente, não localizamos esta nota no site da instituição. Ainda que, como já dito, não tenhamos localizado a nota, de forma com que se prove a autoria da mesma, não é preciso muito esforço para entender a massificação dos diplomas no Brasil. Infelizmente, para muitos, vale muito mais um diploma do que o conhecimento. É importante deixar bem claro que este tipo de comércio só existe porque há consumidores. Isto é, se a empresa oferece um produto de baixa qualidade, ele oferece porque há pessoas interessadas e dispostas a pagar por este produto. Neste caso, há alunos clientes interessados. É a lei do mínimo esforço para obter vantagem nesta situação, conseguir um emprego ou um bico. Não pretendo tratar aqui da relação qualidade ou quantidade. E creio que, mediante as observações de olhar um pouco mais atento, fica evidente a falta de qualidade por aqueles que se formam em regime de pastelaria. O que presenciamos são professores de língua portuguesa que não sabem fazer o uso correto da vírgula. Professores de geografia que não conseguem realizar uma análise sobre o espaço ou a leitura de um mapa. Advogados que não conseguem interpretar um texto ou se expressar diante de um público. Médicos que esquecem o bisturi dentro do paciente. Engenheiros que erram o cálculo e o prédio cai. E por aí vai. A venda de diplomas no Brasil se tornou um mercado muito prolífero. Na ansiedade de se obter uma certificação, muitos optam pelo menor esforço. Quanto menos tempo em aula, menos tarefas e menos estudos, melhor. E isso para não citar um colega que, obviamente, a gente não vai expor, mas que diria sem o menor pudor. Quanto menos. Quanto mais rápido o diploma for expedido, melhor. Nesse contexto, se forma um exército de diplomados sem conteúdo. Uma massa que vai servir para subempregos públicos ou privados. Uma massa que encara a profissão de professor como um bico. Na segunda metade do século XIX, Karl Marx cunhou o conceito de exército industrial de reserva. Este conceito se reflete sobre o desemprego estrutural em que a força excedente de trabalho, os desempregados aptos ao emprego, é estrategicamente necessária para que possa haver a inibição sobre as reivindicações trabalhistas e o rebaixamento dos salários. Em tempos de crise, como que estamos vivendo, a crença no livre emprego e na livre negociação trabalhista, ela atesta o quanto o conceito de exército industrial de reserva é latente e presente. Outra parte importante deste anúncio se trata da denúncia sobre a prática de venda de diplomas no Brasil. Nas últimas duas décadas, a quantidade de brasileiros diplomados no ensino superior aumentou muito. As políticas de financiamento do ensino superior, abertura de universidades e faculdades públicas e a política de bolsas em instituições privadas fizeram com que o Brasil saltasse de 16,5% da população de 18 a 24 anos matriculadas no ensino superior para 34,6% em 2015. De acordo com o Plano Nacional de Educação, a meta para 2024 é de 50%, ou seja, um fantástico mercado para ser explorado. No site do Observatório do Plano Nacional de Educação, é possível verificar a meta 15, que trata da formação de professores. No painel dos indicadores da meta, observamos que em 2007, 68,4% dos professores da educação básica tinham ensino superior. Em 2016, a porcentagem passou para 77,5%. A meta para 2024 é atingir 100%. Sendo assim, o mercado de ensino superior, ele apresenta um campo profícuo para as grandes corporações que contam com reserva financeira, financiamento próprio, currículos flexíveis, o abuso da utilização de EAD e uma série de outras vantagens, entre muitas aspas, que detonam com qualquer faculdade séria de pequeno, médio ou grande porte, e formam os seus alunos, quer dizer, entregam os diplomas, na base da baciada. Repetimos, este mercado só existe porque há mercado consumidor. Na ansiedade de se obter um diploma para angariar umas aulinhas, a busca por esses cursos é imensa. O que se percebe é que isso se trata da legalização do ilegal, ou seja, a venda de diplomas é sumariamente proibida, porém, com um curso de seis meses, ou mesmo um ano, de um curso que dura no mínimo três e ainda é pouco, os empresários da educação enchem a burra de dinheiro e lançam no mercado profissionais meia boca. Esses profissionais, se é que podemos chamá-los assim, voltam ao mercado educacional e, na melhor das hipóteses, ou pior, não sabemos, são admitidos em escolas públicas e privadas, de qualidade duvidosa, é claro, e com seus parcos conhecimentos e falta de empenho, acabam parindo alunos analfabetos funcionais. Percebe-se aí um ciclo vicioso da má educação que as políticas educacionais e partidárias teimam em perpetuar visando apenas e tão somente um exército industrial de reserva, como já foi citado aqui. De quebra, ainda temos que engolir que Marx não deveria ser cogitado em aulas, pois trata-se de uma doutrinação marxista, leninista, estalinista, petista, cubana, venezuelana. Balela. Nada mais do que balela. Pois a escola é um espaço reflexivo, onde se debate ideias, do conhecimento advém da dialógica, das diferenças respeitadas. Vale a pena lembrar que, já foi citado em vários outros artigos, a ideia de que os nossos planos educacionais são uma verdadeira concha de retalhos que tornam um novo rumo, que toma, aliás, um novo rumo a cada período eleitoral. E por causa disso, nunca chegamos ou chegaremos a um porto seguro. Obviamente, um professor mal formado vai trabalhar pela lei do mínimo esforço. Isto é, ele aceita essa ideia de que a reflexão, a análise e a crítica são coisas de comunistas. E o que vale mesmo é o cumprimento cego ali de cartilhas. Olha, no fundo, no fundo, nem tão no fundo assim, a publicidade da Yanguera não está errada. Ela só está reproduzindo o que acontece na prática. Esse texto, ele foi assinado pelo professor Omar de Camargo e por mim, e publicado na Gazeta Vale Paraibana do mês de setembro. É importante deixar claro que eu não sou contra a universidade privada. Muito pelo contrário. A questão aqui não é essa. A questão é que, ao invés da faculdade cumprir com a sua função social e oferecer um bom curso, muitas, óbvio, não posso generalizar, seria burrice minha generalizar essa reflexão, essa discussão, mas muitas estão preocupadas apenas com a mensalidade de seus alunos e com a prestação de contas para os seus acionistas nas bolsas de valores. Também quero deixar claro que em nenhum momento aqui eu estou questionando ou vim criticar o trabalho do professor dessas instituições. Só quem conhece um pouco dos bastidores dessas empresas sabe o que rola nesses grandes McDonald's da educação. E o quanto os professores são explorados e podados nessas instituições. A gente está falando de 60, 70, até de mais de 100 alunos por sala. E aí você quer vir discutir a qualidade do ensino? Não dá. A gente está falando de instituições que compram outras instituições e que na outra instituição o cara ganhava, sei lá, 40, 50 reais a hora de aula e depois que essa instituição é cobrada, você não pode mandar o cara embora, você não pode reduzir o salário. O que você faz? Você manda o cara embora e contrata a mesma pessoa por 20 reais a hora de aula. Em épocas de crise, as pessoas se sujeitam a isso. A crise é importante para quem? Digas de passagem. Bom, é isso. Não vou me alongar. Escreva aí nos comentários se você concorda, se você não concorda, se eu estou certo, se eu estou errado. Vamos conversar sobre este assunto? Compartilhe este vídeo com seus amigos para que a gente possa ampliar este debate. Eu sou o professor Ivan Claudio Guedes. É sempre um imenso prazer receber você aqui no meu canal para continuar discutindo sobre vários assuntos na área da educação. Um forte abraço e até o próximo.